O Samba Rock O Samba Rock tá no pé da namorada E o menino vai gigando No passo dela O Samba Rock tá no pé da namorada E o menino vai gigando A namorada tem estilo, tem seu próprio brilho A namorada é a luz do meu caminho A namorada é dotada de muita energia A namorada é a vibração que irradia A namorada é guerreira todo dia A namorada quando roda fica mais bonita A namorada é discreta Ninguém sabe, ninguém viu A namorada é a minha Miss Brasil O Samba Rock tá no pé da namorada E o menino vai gigando No passo dela O Samba Rock tá no pé da namorada E o menino vai gigando No passo dela O Samba Rock tá no pé da namorada E o menino vai gigando O Samba Rock tá no pé da namorada O Samba Rock tá no pé da namorada E o menino vai gigando Girl, tu kiffes quand tu danses Girl, j't'observe à distance Girl, t'es dans l'ambiance O Samba Rock tá no pé da namorada O Samba Rock tá no pé da namorada E o menino vai gigando No passo dela O Samba Rock tá no pé da namorada E o menino vai gigando A namorada tem balanço No jeito de andar A namorada tem beleza Desfilando sem parar A namorada tem sorriso Pra tristeza acabar A namorada tem Humildade no olhar A namorada quando chega O coração dispara A namorada quando o samba no pé É joia rara A namorada quando roda nego O baile para A namorada quando vai embora Eu também dou aia O Samba Rock tá no pé da namorada E o menino vai gigando No passo dela O Samba Rock tá no pé da namorada E o menino vai gigando No passo dela O Samba Rock tá no pé da namorada E o menino vai gigando No passo dela O Samba Rock tá no pé da namorada E o menino vai gigando Tchau, tchau. Tchau, tchau.